Música Que falta por seducir Sim, percebe que os dois Já começaram tensos Eles têm muita força no braço Os dois A força tem que ser na mão esquerda Se você pega com uma espada Preferencialmente A força tem que ser A firmeza tem que ser com a mão esquerda E não com a direita E aqui percebe-se que está com a força na mão direita Isso porque ele está um pouco tenso Os dois Principalmente o branco Esse golpe é perigoso Está cedo para ele lançar Uma estocada com uma mão É praticamente você arriscar Jogar tudo Imagina se o Vermelho Ele tira a espada Ele dá um Vem para o contra-gobre Você está perdido Porque você está só com uma mão ali Então ele está um pouquinho Nervoso Do lado direito Ele está Apelando um pouquinho Do lado esquerdo É O branco Para ele jogar a espada com uma mão Praticamente E ele afastou Então se você afasta Um exército que ataca e depois afasta Ele certamente será derrotado Se o adversário for experiente Mas como o vermelho também está nervoso Ele não conseguiu atacar Mas eu acho que Esse golpe especificamente é Alto risco e alta recompensa Então é um golpe veloz Sim Então Está cedo para arriscar E eu não vejo Eu não vi nenhuma abertura aqui No vermelho Para ele arriscar Por isso que assim Tudo bem Ele arriscou Mas Sem motivo para arriscar Para ele Petrallul Quero 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 Quelo Quero 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 Obrigado.